A adolescente é morta pelo namorado que não aceitou o fim do relacionamento. É isso aí, minha família. Nós já falamos sobre este caso, ok? Falamos sobre este caso, publicamos apenas, mas após a publicação recebemos a informação que os supostos marginais que mataram a adolescente, um deles era namorado da própria menina. A menina de 14 anos. 14 anos de namorar, enfim. Ele namorava com o jovem, não queria mais o namoro. Falou, acabou. O homem falou, ok, acabou. Não. O jovem matou a menina com os seus amigos, minha família. Tudo bem, mas muito obrigado. Me diz de onde está a sua namorada. Disse, não, a minha namorada não está comigo. Não está comigo como? Durante os dias, qual é o dia que você estava com ela? Disse, não, o último dia que eu estava com ela é quarta-feira. E quarta-feira não houve nenhuma desavença, nenhuma complicação a ambos. Disse, nós brigamos. Naquele momento, eu mandei ele terminar, terminamos o relacionamento. Eu lhe perguntei do nada mesmo, mas o rapaz, na maneira que ele falava comigo, já não conseguia me fixar pelo rosto. Papais e mamães, papais e mamães, por favor. Vamos controlar os nossos pequenos, nossas pequenas. Vamos controlar. Conversem. Menina, foi-me para namorar com o I de grupo. O I de grupo não bate bem, morna. Lhe mandaram acabar, matou a miúda. Meu Deus. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui foi para vocês. Vou subir o Henrique Estresse para mais um canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E aqui não vai ter nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e, mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico. Mensalmente, vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente, nós partilhamos o caso da menina de 15, 14 anos de nome, Sofia Henriquez Miranda, que vivia no bairro Boa Fé, Sector 2, distrito da Estalagem, município de Viana. Ela foi encontrada sem vida numa casa abandonada no seu bairro. Lembrando que essa casa só foi abandonada porque, segundo os moradores, existe uma ravina nessa área aí que, epá, é um local mesmo que, quando chove, ninguém pode viver nessa área. Eles já pediram para os governantes para resolver a questão da ravina, mas os governantes nietam. Ou bem dizer, a administração de Viana nietam. Então, cada morador que tem aí um cabocadro de dinheiro, tira embora o pé da banda, para não correr risco de vida. Enfim, então, já falamos muito bem sobre este caso. Então, no dia 1 de setembro, a jovem Sofia, adolescente, 14, 15 anos, foi encontrada sem vida nesta casa abandonada. Segundo os familiares, ela saiu de casa para participar num culto religioso, mas nunca mais voltou de casa. Segundo falou a mãe da jovem, de nome Marcelina Judite Henriques, ela disse que tudo começou na noite de quinta-feira. Quinta-feira, do dia 31 de agosto, por volta das 19 horas, quando a menina Sofia saiu de casa e foi para um culto na igreja onde ela frequentava, que está perto de casa. A mãe da Sofia, ele disse que eu conheço a minha filha, e a minha filha não tem costume de ficar muito tempo fora de casa. Então, vamos lá no pastore. Foram também no pastore. O pastore comentava, a filha chegou na igreja. Não, mamã, a Sofia não chegou nem aqui, não vivemos na igreja. Não faz isso. A Sofia saiu de casa, disse que foi na igreja. Não, a Sofia nem chegou aqui na igreja. Naquele mesmo dia, a mãe começou a procurar a Sofia, procurou, procurou, e nada. Puxa, meus vizinhos também se mobilizaram também, e tudo mais. E nada, minha família. Depois de muitas buscas, os familiares aperceberam que a jovem mantinha um caso amoroso com um jovem de grupo de 17 anos de idade, de nome, Buede Buete. Epa, Buede Buete. Não sei o nome dele, minha família. Então, namorava com Buete Buete. Sim, ela namorava com Buete Buete aí. Porque, epa, por mais que os pais não sabiam, mas os vizinhos já sabiam, epa, a Sofia namorava com Buete Buete. Porque se encontravam nos casos. Eu e a família, uma das vizinhas, fomos diretamente para a casa do suposto namorado. O rapaz logo veio. Falei, tudo bem. Ele falou, muito obrigado. Me diz de onde está a sua namorada. Disse, não, a minha namorada não está comigo. Não está comigo como? Durante os dias. Qual é o dia que você estava com ela? Disse, não, o último dia que eu estava com ela é quarta-feira. E quarta-feira não houve nenhuma desavença, nenhuma complicação a ambos. Disse, nós brigamos. Naquele momento, eu mandei ele terminar. Terminamos o relacionamento. Eu lhe perguntei do nada mesmo. Mas o rapaz, na maneira que ele falava comigo, já não conseguia me fixar pelo rosto. 22 horas, a situação tornou-se mais complicada ainda. A vigilância, a família, se metemos a pregura perante a vala, as obras que estão ao redor de casa. Mas mesmo assim, não deu certo. Antes de eu chegar na casa do meu irmão, recebo logo o telefonema. A me dizia que, olha, a mãezinha está morta, mas deitada numa obra partida. Minha mãe, seu jornalista, eu preciso da justiça. Tem acontecido muita coisa que aflige quase todos os moradores que vivem aqui. Principalmente uma das coisas é dessa menina que vimos, nós fomos ver e mexeu com todos nós. E pedimos aos pessoas competentes que fazem alguma coisa por esse bairro. É por mim que metessem uma esquadra aqui, porque a esquadra da Boa Fé responde aqui, responde lá na Vila Nova. E como sempre, o menino Buede Buete foi espremido pela polícia e ele confessou que não cometeu sim o crime com a ajuda de um amigo de nome Élder Dorivaldo Calupeteca. Que é membro de um grupo dos marginais conhecido por os colombianos. Para muitas pessoas, ele foi o autor do crime. Mas ele quer levar mais pessoas com ele na cadeia. Não quer pagar pelo crime sozinho. A polícia vai investigar para saber onde é que estava este jovem de nome Calupeteca no dia, na hora do crime. Para ver se o seu álibi é sólido. Para ver se aí a polícia vai determinar se ele é inocente ou não. Bom dia, Henrique Estresse. Eu vim aqui para falar sobre o caso da menina que foi violentada, espancada e em seguida lhe foi tirada a vida. É o seguinte. Isso é nada mais nada menos do que um conflito entre os homens que envolveu a menina. A menina é namorada do Buede Buede. Não sei se esse mesmo é o nome do namorado. Mas é namorada dele. E a menina tinha mais de um namorado. Neste caso. Então, a menina saía de casa. Eles pediam em casa que iria na igreja. A menina foi à igreja, mas quando foi feito o sucedido e foi encontrada morta, ela tinha saído com uma roupa de casa e foi encontrada morta com uma outra roupa. Neste caso. Então, onde é que entra a rivalidade entre os grupos? Provavelmente o namorado se sentiu ameaçado porque a menina tinha outros namorados e provavelmente ele não gostou ao descobrir e eventualmente retirou a vida da menina. Mas, o que é que acontece? Como este mesmo jovem tinha rivalidade com o jovem chamado Dedé, que é do grupo Os Colombianos, né? Então, o menino acusou ele do tipo, antes já tinham tido uma briga. Então, o menino disse, olha, isso não vai ficar assim. Então, o menino, depois de efetuar o ato e ser pego pela polícia, disse que foi o Dedé quem matou a menina. Dizem que foi o Dedé quem matou a menina, né? Então, e que havia conversado com ele, que era para fazer o sucedido e que depois haveria de dar um valor. Mas, agora, o jovem diz que foi o Dedé quem matou e mais quatro jovens, quando o Dedé fazia cinco. Então, a versão do namorado nunca diz com a localização, ou melhor, o dia do sucedido nunca diz com a localização dos cinco jovens. Por quê? Porque quatro deles estavam a trabalhar e um estava fora do bairro. Então, como é que alguém que está fora do bairro vai cometer um ato desse no dia em que os outros também estão a trabalhar? Não tem como. E agora, uma outra questão que se levanta é a seguinte. Como é que dois jovens que pertencem ao grupo e rivais vão conversar ou vão entrar em acordo para tirar a jovem ou para tirar a vida desta jovem? Então, eu acho que isso não tem cabimento. Se o jovem matou ou não, isso eu não posso defender. Isso eu também não posso pegar e acusar e dizer que foi ele e não foi ele. Mas, há muitas incógnitas que se levantam no meio dessa história toda. Ambos pertencem a grupos rivais. Não são amigos e têm tido conflito. Como é que dois jovens que são inimigos, como eles dizem, vão sentar em uma mesa, fazer um acordo de tirar a vida da namorada do inimigo dele? Então, eu acho que isso não tem cabimento. O jovem continua preso. Continua preso, pois a polícia ainda não averiguou os factos se realmente ele tirou a vida da jovem ou não. Mas, a informação que não foi chegada a nós como vizinhos é que os dois jovens ainda continuam presos. A minha mensagem aqui vai diretamente aos pais. O crime já aconteceu, ok? E é triste, pois a menina foi usada e depois foi morta. Chocante mesmo, família, ok? As imagens nem dá para partilhar. Não dá. O provável, no caso, é que o Buete-Buete não queria terminar com a Sofia. E disse bem claro, se não ficares comigo, então não ficas com ninguém. E matou a Sofia. Ou seja, muitos estão admirados com a idade da Sofia, 15, 14 anos, já têm um namorado delinquente como esse. E, num bairro como Boa-Fé, que a presença do governo é quase inexistente, o bairro é praticamente abandonado. Muitos jovens se entregam na criminalidade. E aí, o apelo para alertar os nossos filhos deve ser, meu irmão, de casa. Ah, não! Minha filha vai na igreja sempre! Mamã? Não. Conversa mesmo com a tua filha sempre também. Está vendo? Você deve conversar sempre com a tua filha. Minha filha, você está namorada? Não, quem? Buete-Buete! Buete-Buete é bandido! Ah, não! Ele me ama! Ele te ama porque estão juntos. Ele te ama porque estão se cunhar. E quando você fala, acabou. Se Buete-Buete é matador. Se Buete-Buete aleja as pessoas só porque é de um grupo rival. E você que é dama dele, não pode fazer mal ali. Ah, não! É bom amor! Esquece. Ok? Então, papais e mamãs, conversem com os vossos filhos e com as vossas filhas. Minha filha, no mundo que estamos a viver, há muita maldade. Você vai achar que ele te ama. Sim, porque estão juntos. Quando você não querer estar com ele, nem sempre ele vai reagir bem. Ele pode reagir mal. Então, evita, bora! Não começa! Não começa! Tens idade para estudar, para se formar, namorar para quê? Ah, não! Eu quero namorar! Epa, pelo menos seja um namoro que é acompanhado pelos pais. Por exemplo, alguns pais permitem que seus filhos menores de idade tenham uma relação. Mas eles acompanham esta mesma relação. Particularmente, eu não concordo. Uma menina de 14, 15, 16 anos tem uma relação? Eu acho isso um absurdo, ok? Mas eu respeito os pais que permitem isso. Mas esses pais acompanham a relação. Conversam com os pais do mesmo. Tem aquela interação aí. É uma forma também só de não se desligarem da filha ou do filho. Mas eu concordo, não. Eu acho que a idade certa para começar mesmo a explorar o namoro é com 18 para cima. Abaixo disso aqui, é arriscado. Muito arriscado mesmo, ok? Enfim, os pais devem mesmo apertar muito bem na educação em casa. Conversar. Ah, não estresse o trabalho. Vendo. Mamã, depois de fazer a zonga, voltando com o bico, tá fazendo o jantar. Minha filha, vem aqui nos da mamã. Tá, preparar o peixe. Epa, filha, você não pode namorar. Porque namorar tem idade. Você vai namorar? Não pode proibir namorar. Mas se você acha que não, a mãe tá errada, então, epa, me traz aqui o teu homem, família conhecer, pra nós conversar. Mas mãe, eu não namoro. Filha, quando elas insistem que não namoram, namoram. É isso, família. Quando elas falam que não namoram, não, não, não. Namoram. Então, não é necessário o quê? Bater, esforçar, pois essas atitudes dão umas asas pra elas namorarem ainda mais. Deve dizer o quê? Diálogo amigável com a filha ou com o filho. Porque se ela namorasse mora com um jovem que não tava envolvido no mundo do crime, talvez o jovem ia ficar triste, sim, mas ia seguir o seu caminho. Mas como é um homem do crime que, epa, pra ele não existe não, só mesmo sim, matou a jovem. Espera mesmo uma idade certa com mais maturidade. Você vai namorar à vontade. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixe o teu like, comente, partilha para mais, para mais ter acesso a esse e-fotão. Desabençoe a Angola, desabençoe a Samashita agora. Estamos aqui, família. Amém.